O objeto suspeito foi encontrado próximo à pista de caminhada do Parque Flamboyant. A Guarda Civil Metropolitana, de imediato, isolou a área para resguardar os frequentadores do espaço de lazer. Um buraco de 50 centímetros de profundidade foi aberto no próprio parque e o artefato foi colocado dentro, juntamente com uma pequena carga explosiva. A carga foi acionada e o artefato destruído. Pronto! Pronto! Vai! Ninguém se feriu durante a ação. Missão concluída com sucesso. A detonação foi operada pelo Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. A subunidade foi criada em 2008 e é formada atualmente por oito policiais com ampla experiência na identificação, na remoção e na detonação de artefatos explosivos. Em 2022, a equipe atuou em 71 ocorrências em todo o estado de Goiás. As principais ações do Esquadrão são em casos de arrombamento de agências bancárias e de caixas eletrônicos com uso de artefatos suspeitos, ou quando malas e outros objetos são abandonados e há perigo de conter materiais explosivos. Atividade contra bombas, o técnico explosivista, ele figura entre as cinco profissões mais perigosas do mundo. Não conseguimos neutralizar o risco em sua totalidade. Então, o policial que atualmente está trabalhando como técnico explosivista, ele constantemente está lidando com o perigo. Todo o respeito tem que ser dado a esse profissional, porque a cada atuação a sua vida tem sido colocada em risco, muito embora protocolos e equipamentos estejam disponíveis para ele. Para exercer uma atividade tão arriscada, o treinamento é rigoroso e contínuo. O nosso policial, ele se submete a treinamentos diários. Todo serviço, ele tem uma modalidade de treinamento. E os equipamentos de proteção são indispensáveis. Os principais são o traje antifragmentação e o escudo. Ele tem a capacidade de antifragmentação, que visa proteger o policial de eventuais projetos secundários decorrente de uma explosão. Ele também tem a proteção térmica. Então, ele é um retardante de chamas, e caso haja a produção de fogo, ele tem a capacidade de proteção parcial do policial para que ele não venha a sofrer queimaduras. Fui desafiado a vestir o traje antifragmentação para sentir na pele a responsabilidade da função. E é pesada, viu? São surpreendentes 50 quilos de armadura. E agora, Divino, que você vestiu o traje? O que você achou? Pesadinho, viu? E olha que eu estou só há 5 minutos com esse traje. Imagina ficar 10 minutos, 20 minutos, meia hora. É, em média, 10 minutos, meia hora mesmo. O ataque completo. Não é para qualquer um, não, viu? O explosivista da Costa organizou uma simulação de ocorrência para explicar o passo a passo de uma operação. A providência inicial é colocar o traje antifragmentação para realizar o primeiro ataque, a identificação do objeto. O alvo é essa mochila suspeita. A gente identifica visualmente, olha se não tem alguma coisa de suspeito para fora, algum pedaço explosivo, algum tipo de acionador. E depois a gente faz um ataque usando o robô. Repare que todo o corpo do policial está coberto, com exceção das mãos. Não há como protegê-las. Elas precisam estar livres para operar o robô. Uma máquina avaliada em um milhão de reais. Ele consegue andar em terrenos de chão, de terra, de asfalto. Consegue andar na água também, não até encobrir ele, logicamente. Consegue subir escadas, descer escadas e fazer a movimentação daquele objeto suspeito, um local perigoso, para um local seguro. O robô pega a mochila e leva até o aparelho de raio-x, montado no próprio local onde há a ameaça. Ele removeu do local perigoso, né, para um local seguro. O local seguro já está posicionado no nosso raio-x, que vai fazer as imagens para a gente identificar o que há realmente dentro da mochila. Em poucos segundos, o resultado aparece na tela. Era um artefato que possuía três canos, provavelmente que teria um explosivo dentro deles, uma placa eletrônica, pregos, parafusos. Então, o que acontece? Se tivesse uma carga explosiva, pólvora ou qualquer outro tipo de explosivo, daria para identificar no raio-x, com certeza. Então, essa imagem é uma imagem gerada na hora, em tempo real. Ela não precisa de fio nem nada, a uma distância de 50 metros a gente pode gerar essa imagem, dando segurança para o explosivista. E se não fosse algo conclusivo, algo conclusivo pelas imagens, nós iríamos fazer a remoção, o desmantelamento e a destruição desse objeto. Chega a hora de eliminar a ameaça. O artefato é levado para outra área do batalhão e é colocado em uma cavidade, juntamente com outra carga explosiva, que será detonada pelo policial. Atenção para o barulho da explosão. Ao vivo, é impressionante. É uma profissão, assim, de risco, né? De risco. Tem que ter um treinamento bom, porque essa roupa é muito pesada, calor muito grande, apesar de toda a ventilação e tudo, mas é uma roupa que causa um cansaço. E o CME, Comando de Missões Especiais, juntamente com o Batalhão de Operações Especiais, está pronto para qualquer missão. Então, viu um explosivo, viu algo suspeito, não mexe, não remova, não toque.